Olha só, gente, vamos transformar potinho de máscara, esse é verdinho, em porta-treco ou qualquer outra coisa. Eu vou usar esse molde, gente, olha, a gente vem marcando aqui. Você vai colocar ele aqui e vai vir, ó, fazendo a marcação, né, desse molde que tá na minha página, tá? Não tem nenhum segredo, deixa só um pouquinho abaixo aqui, porque a gente vai precisar fazer a borda, né, gente? Vai marcando aqui. Você vai marcando, eu fiz só um, gente. Aí você pode estar criando vários na mesma, ó, folha. Aqui você pode estar fechando o círculo, né? Ó, e a gente vai colocando assim do lado e vai fazendo. Aqui, gente, eu já passei, ó, fui fazendo assim, ó. Essa ficou mais junta e pronto. Aqui, agora a gente vai usar o bisturi pra gente tá abrindo. É tanto aqui no meio que a gente tem que deixar um espaço, a gente pode estar marcando aqui também. Tanto marcando como, é, passando uma fila. Porque a gente tem que tirar esse espaço aqui também do meio e deixar elas coladas, tá, gente? Ó, tá? Aqui a gente tira, assim, ó. Deixa eu tirar uma parte aqui dessa aqui pra vocês verem. E depois eu vou tirar o restante ali, sentada, na tranquilidade. E volto mostrando pra vocês. Vou abrir uma flor pra vocês verem como é que a gente abre, tá? E vamos, gente, aqui tirando esse detalhe aqui todinho pra poder separar a flor, né? Senão vai ficar tudo junto, olha só. Aí aqui a gente ajeita pra ficar reto, bem bonitinho, ó. A gente ajeita aqui. Aí aqui é o coração, você vai tirar ele normalmente, né? Como é aqui o risco, você vai seguir aqui o modelinho que é o coração. Só que você não vai soltar ele pra fora, ó. Você vem reto aqui, ó. Tá vendo? E você vai deixar ele colado. Só vai soltar aqui assim. Aqui no círculo ninguém solta, não. Porque senão vai cair tudo e não vai ficar o modelo que é uma flor. Eu marco aqui mais ou menos, né? O coração, mas acaba tirando maior, né? Vai variar muito aí. Não vai sair... Olha só. E você vai fazendo isso, gente. Eu tenho essa borda em galões. Já tá aqui no canal. Já postei. Tem um outro modelo, né? Essa borda em outro modelo também do galão pra vocês. Que eu ainda vou postar também. Que eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Eu amo essa borda aqui. Eu acho ela bem legal. Que foi a criação da minha amiga Luziara. Ela fez esse molde aqui. Vocês não vão encontrar ele, gente, no Google. A não ser que o Google tenha, né, compartilhado da minha página. Porque tem muitas coisas minhas lá no Google. Mas não tem. Tá vendo? Olha o que eu vou fazer. Vou tirar aqui. Vou tirar todas essas florzinhas. E volto pra gente tirar a parte de cima. Olha só, gente. Aqui, mudei de canto devido ao som, tá, gente? Eu já tirei todos esses corações. E aqui. E aqui eu comecei a tirar. Você pode estar tirando essa parte aqui de cima. E depois você pode estar cortando com a tesoura, tá? Mas eu gosto muito de usar, gente, o estilete, né? Ou bisturi pra fazer essa parte aqui. Você só vem mesmo seguindo aqui, ó. Esse desenho, né? Que a gente já fez com a caneta. Vai dando os detalhes. Vai dando os detalhes. O melhor que a gente conseguir. Olha só. E vai finalizando aqui, tirando tudinho. Deixando sempre, ó, as flores presas. Aqui, uma na outra, tá, gente? Ó. Vai tirando. Falta bem pouquinho aqui pra gente terminar. Aí é que eu já consegui tirar, olha. Ficou assim. Alguns cantinhos que ficar com defeito, assim. Que não ficou redondinho. Você vai ajeitando depois com calma. Agora eu vou tirar essa tinta, gente, tá? Pra poder, gente, ver melhor que o nosso projeto. Então, vou lá tirar com o removedor de esmalte. Olha só, gente. Já limpei todinho. Comecei a fazer aqui, ó, bem no centro da flor. Um furo com essa tesoura, tá? Mas você pode estar usando aqui, ó. O ferro de solda. Mas eu gosto muito também de usar essa tesourinha aqui. Porque fica logo bem bonitinho aqui o nosso projeto. Então, você marca bem o meio e vai fazendo isso. Depois você pode estar tirando a barra que fica aqui dentro, ó. Com o estilete. Vou terminar os furos. E olha só, gente. Já terminei os furos. Ficou assim, gente. Um pote de máscara, né? Que geralmente a gente faz o quê? Joga no lixo. Então, aqui a gente criou um organizador. É um vídeo rápido e simples. Você pode estar colocando, gente. As suas escovas de cabelo aqui. Então, o potinho não vai mais para o lixo, tá? Se você gostou da ideia, deixa aí nos comentários, tá, gente? Não é difícil de fazer. Parece ser, mas não é difícil. Fica super legal. E dá uma conferida, gente. E aí, nos outros... Nas outras bordas que eu tenho com galões e garrafa, tá? Eu gostei demais. Eu espero que você também goste do simples. Corte aí com o pote de máscara. Para a gente estar aí colocando os nossos pincéis de maquiagem. Ou escovas de cabelo, tá? E é isso aí, meus amores. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau, gente.